O ecoponto daqui do centro do Recicope, a cooperativa dos catadores de lixo reciclável do município de Rolim de Moura, será removida em breve. O motivo? O lixo que está sendo jogado aqui não entra na categoria de lixo reciclável. Lucineide dos Santos, presidente da cooperativa, fala sobre os motivos que levaram à remoção do ecoponto. As razões são várias, mas a mais principal é porque a gente tem um problema. E o problema que a gente enfrenta é que onde foi a gota d'água, aqui é para trazer coisas recicláveis, separadas ou não, mas pelo menos que seja material limpo, coisas reutilizáveis. Mas aqui as pessoas, tem muitas pessoas, não estou generalizando porque tem muitas pessoas boas, maravilhosas, que trazem material. A gente coleta bastante material limpo, mas tem aquelas pessoas que não têm essa conscientização. Colocam, ali a gente rachou cachorro morto dentro do container, dentro do ecoponto. A gente, capim, vidro quebrado, principalmente espelho jogado assim dentro de uma caixa, vidro de portas, vários vidros quebrados. Frauda geriátrica, que é o princípio, nossa, a frauda geriátrica é o pior de todos. Nós temos mais dois ecopontos, esse ecoponto foi em parceria com o Banco Baza, a gente tem mais dois ecopontos que foi pelo fórum, que é fundos lá, FBL. Eles estão dando certo, a gente tem um não unir, que os alunos lá e os professores cuidam, e lá é bem arrumadinho. A gente sempre pega o material, está tudo separadinho lá dentro, arrumadinho. Tem no espaço Gaia, que a professora Leonice lá também, que é maravilhosa, o pessoal coloca certinho lá. Então, somente esse daqui que é o problemático, porque não tem ninguém cuidando, né? E a gente não tem condições de deixar uma pessoa no sol ali, cuidando. A cooperativa irá realizar uma reunião com a prefeitura nesta sexta-feira a respeito da remoção do ecoponto doado pelo Banco da Amazônia, com a possibilidade de inserir um coletor responsável pelo local. Até lá, faz-se necessário que a sociedade rolimorense tome consciência dos bons modos no descarte do lixo.